Música Lopetegui está tremido em Madrid e foi repreendido pelo presidente do clube. Julio Lopetegui não vive dias fáceis em Madrid e os espanhóis já falam num possível despedimento ainda antes do Natal. A verdade é que os Maregas já não vencem desde 22 de setembro e levam três derrotas nos últimos quatro jogos, um saldo muito negativo para os atuais campeões da Europa. Face ao cenário de crise, Florentino Pérez terá jantado com o treinador espanhol depois da derrota da passada semana diante do CSKA, para a Liga dos Campeões, ainda antes da surpreendente derrota frente ao Elaves. No jantar, relatado pelo jornal AS, o presidente Merengue terá manifestado preocupação relativamente ao clube que leva ao balneário blanco e a um nome que deixa Florentino especialmente farto, Cristiano Ronaldo. O presidente do Real Madrid não gosta de ouvir o nome do português a cada derrota do clube, evidenciado pela resposta de Navas após a derrota em Moscouvo, e é também a escolha de guarda-redes que deixa Florentino insatisfeito. Para o presidente do clube, Fibop Courtois deve ser o titular indiscutível em Madrid, mas Lopetegui prefere alternar entre o belga e o posta-requenho. São também estas rotações que incomodam Florentino, a ausência de Sérgio Ramos e o Madrid que em Moscouvo culminaram na derrota Merengue, e o presidente não entende as rotações seletivas. O presidente do Real Madrid pretende resolver a situação com Lopetegui antes de tomar uma decisão drástica como com Rafa Benítez, mas para isso, Lopetegui deve seguir as ideias de Florentino para o clube, coisa que, para já, não parece acontecer. .